O povo você canta e faz graça O meu nome é galeguinho No rap de que caixa Eu falo aqui, não me trono Vou deixar o abraço pra pronto E o sobrenome é fumaça Dois santo e bebe cachaça Eu aqui não tô sozinho Eu abraço o dano e o carro Eu apoio a tua carinho Piquinho é homem potente Sua colhida é decente Campeão é cincandinho Fazer peço de proviso É a minha profissão Tô vendo dois capacum Fim no juver e a cidão Jusson Meio e Soró Na festa eu tô solta A deusé de a cidão Oiêêêê, oiêêê!